Olá, seja bem-vindo ao canal Vamos Falar do Timão. Hoje vamos falar sobre as últimas novidades do mercado da bola envolvendo o Corinthians e o zagueiro Caetano. A partir da próxima quinta-feira, nenhum time brasileiro poderá mais fazer negócios até a próxima janela de transferências, que acontece entre os dias 3 de julho e 2 de agosto. E, em cima da hora, o Corinthians recebeu sondagens para negociar o zagueiro Caetano, de 23 anos, com Fortaleza e Goiás. Embora o jogador tenha sido procurado, o Corinthians decidiu recusar qualquer investida que possa levar o defensor para longe do CETE Joaquim Grava. O jogador tem vínculo contratual com o Timão até dezembro de 2024 e, mesmo tendo jogado apenas uma partida este ano, a equipe entende que ele é um ativo. Então, por hoje é isso. Fique por dentro das últimas notícias do mundo esportivo, se inscrevendo em nosso canal e ativando as notificações para não perder nenhuma atualização. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.